É isso aí galera, é Emerson Brasa novamente na área fazendo mais um teste aí da captação Brasa W-SOM Fazendo o teste aqui, coloquei uma fitinha simples aqui Pra estar testando a captação aqui, beleza? Serve pra cavaquinho, pandeiro, qualquer instrumento, essa captação aqui, beleza? Você encontra lá o W-Brasa-SOM Compra lá no meu site emersonbrasamusic.com.br Tô fazendo um testezinho aqui, beleza? Tá num tantã aí, som saindo legal na caixa aqui, ó Beleza? Só de você bater aqui já sai o som Vou tá desligando aqui pra ver a diferença aqui, ó Que ele tá desligado Beleza? Tô batendo tantã aqui, ó Agora eu vou tá ligando a captação aqui pra você dar uma olhada aqui Já mudou o som, beleza? Captação bastante sensível aqui, ó, pode ver aqui, ó Sai do som na caixa de som ali, ó Beleza, galera? Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui Beleza? Então é isso aí Você pode comprar esse captador aqui na minha loja virtual Emersonbrasamusic.com.br Serve pra cavaquinho, pandeiro e outros instrumentos de percussão aí Beleza? Você vai tá adaptando o seu instrumento aí, vai tá colando Com a fita dupla face aqui Que tô só fazendo o testezinho aqui pra você ver que funciona realmente, beleza? Valeu, valeu, um abraço Eu vou te dar um abraço Eu vou te dar um abraço E aí Eu vou te dar um abraço